Você que gosta de praia, piscina, usa muito secador, muita chapinha, a dica é esse lançamento da Elevina. Ele é um spray unicórnio. Você pode estar usando ele antes de você escovar ou pranchar. Ou também quando você for pra praia e piscina, você pode estar usando, porque ele vai proteger o fio do seu cabelo. E como é que a gente usa? Normal. Quando você for escovar, você vai fazer do seu processo. Você vai lavar, vai condicionar, vai secar, dá duas espirradinhas, escove e prancha. Vai pra praia ou piscina, espirra, pode aproveitar o dia. E se você tiver alguma dúvida sobre esse produto, deixe aqui nos comentários que a Leandra responde pra você.